salve salve GG contra Estrito sabia que era o Robert que ia me matar salve pro Robert e pro Andrei pro Sniper Walk e o Alan meus trutas aí, os inscritos do canal GG contra inscritos Robert já foi ai levei do Alan ali ó o Andrei ali no cadão carai sem bala, já morri uma pro Sniper também o Alan 4x2 pra mim, tô fraco os caras tão me dando um cor aí pega um mocazinho ah não e não e o Andrei abri pra ele tá aqui peguei o Alan ali o Andrei lá moca não não passar passou não vai nem ai a última bala não deu então vou errar muito ó vou dar um PS3 nesses cara se os moscar vai ser PS3 ah tá tudo moscando ali cara tá com medo não sem bala sem bala ó ela me segurando caralho mano sem bala tô errando muito bocadinho só o Andrei que tá negativo os outros estão segurando a barra hein mas ai vou dar um jeito ali de ralfar eles na base deles lá caralho caralho os moleque tá ralfar tem que dar um jeito de esfumaçar aqui e sair deles mano esse moleque é bom esse moleque é bom tá me ralfar aí tem que dar um jeito de sair daqui não dá pra ficar aqui não já foi o Sniper cadê o Andrei cadê o Andrei cadê o Andrei o Andrei tá moscado cadê ele tá moscado aqui cadê o Andrei cara cadê o Andrei cara o HSM servido hein olha lá já passou um ali tá vendo dá um pulinho aqui ah não tecou Robert o Robert tá de colete esse viado hein cadê o Andrei vamo aí Andrei cadê você mano tá só contra dois quero os três cadê tem um moscado olha lá olha lá sem bala cara caralho caralho ai sem bala os moleque magoa mesmo filho mas e aí é tem um discord agora mesmo ai ai sem bala cara sabia sabia que o Robert ia vim cara ai os molequinhos tá tá do mal fi tá do mal fi tá me ralfando esquisito ai bom jeito saí desse ai boiou 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 ai vamos sair daqui mano os molequinhos ralfando dentro ai você que era piercing você que era piercing você que era piercing cadê o Andrei cadê o Andrei não Andrei cadê você meu querido eu morri eu morri eu morri eu morri já dei minha posição eu morri olha o Andrei olha o Andrei 17 barra 9 pra mim tô muito ruim Andrei vamo oi 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 e moleque ai o Andrei chegou agora pra jogar melhorzinho vambora Andrei força na bagaça ai vambora fala pra esse animal ai que eu tô gravando cara carai mas ta só tecando mano mas ta valendo salvo salvo os molequinhos os molequinhos jogam demais mano esse moleque é bravo fi Olha o Andrei Caralho O Sniper papou o kill do Andrei Tadinho Deixa o Andrei matar Eu vou matar o Andrei na faca Caralho O Alan tá pegando pesado O Andrei saiu Tadinho o Andrei Curta o Andrei O Andrei é gente fina O Alan tá pegando pesado Esses caras ouvem Olha o Robert ali Mostrando que tá Mostrando Tá mostrando É peguei no pulo Meu filho O Sniper só teco Alan Tá muito fácil Tá passando mal Olha isso Olha isso Vou pegar Faltou pouco Ah sabia que esse Já tá tipo o último Só tem Com esse menino Cadê o O Andrei Tá por aqui Esses caras Não posso mostrar pra eles Salve pro Sniper Tá me ralfando Esse viadinho Tá de coletinho Cadê o Andrei Cadê o Andrei Cadê o Andrei Opa O Andrei Ai Aê Salve salve pro Andrei Aí sim Agora eu gostei Agora eu gostei Viagem ali Bora faca Vou dar umas facadas Nesses caras Vou dar umas facadas Não vai ter jogando Olha isso Caralho Não Eu tenho que dar uma facada No 1 Eu tenho que dar uma facada No 1 Eu tenho que dar um Andrei Eu tenho que dar uma facada No 1 Eu tenho que dar uma facada No 1 Bora Ah não Cara Esse moleque viado Ah tá valendo Tá valendo